E infelizmente nós acabamos de receber uma notícia muito triste, uma notícia de perda pessoal que acabou de acontecer nestas últimas horas e deixou a todos abalados e muito entristecidos após esta confirmação tão triste acabar sendo anunciada. Esta notícia pessoal desta morte acabou pegando a todos de surpresa após um terrível acidente acabar acontecendo e eu já vou trazer todos os detalhes, neste vídeo de hoje também temos notícias que acabam envolvendo a nossa querida cantora de sucesso Sandy, chega agora pessoal uma informação que acaba envolvendo a famosa e eu vou trazer todos os detalhes. Além disso chega uma notícia às pressas na qual acaba envolvendo a apresentadora Ana Maria Braga, chega agora uma notícia que acaba envolvendo a famosa comunicadora e também a apresentadora de enorme sucesso. Só que antes pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes destas informações que acabaram chegando, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia ganha destaque agora, nestas últimas horas, da qual o pessoal acaba envolvendo Sandy. Chega essa notícia que foi publicada pelo site TV Prime. Isso porque após, pessoal, cerca de dois meses desde a separação de Lucas Lima e também Sandy, eles acabaram desistindo deste divórcio e acabaram, pessoal, simplesmente reatando o seu casamento. O casal que no momento são pais de Tel e havia, pessoal, anunciado o fim deste relacionamento no mês de setembro, depois, pessoal, de 25 anos casados. As informações foram divulgadas pela coluna de Sodré, que faz parte do site Correio Brasiliense. No momento em que Sandy e Lucas anunciaram, pessoal, o fim do relacionamento, o fim do casamento, os dois disseram que foi uma decisão bastante complicada entre eles, uma vez que gostavam muito um do outro. No entanto, esta separação teria sido necessária na época. Ainda afirmaram que continuarão trabalhando juntos e que possuem muito respeito um com o outro. Vale destacar que, segundo o colunista, depois, pessoal, que anunciaram o fim do casório, os dois viajaram para uma turnê juntos na Europa, onde o pessoal Sandy acabou realizando alguns shows. A assessoria dos famosos reservaram, pessoal, quartos separados para os dois. No entanto, pessoal, os dois preferiram permanecerem juntos, mesmo estando separados. Quando os dois voltaram, pessoal, desta turnê, Lucas foi diretamente para a casa de Sandy, que fica em Campinas. Segundo, pessoal, informações do colunista do Correio Brasiliense, o casal não deu entrada nos papéis do divórcio e desistiram, pessoal, de acabar rompendo esta relação, de romper este casamento. Ainda informou que uma fonte segura próxima do casal acabou afirmando que os dois, pessoal, não falarão do assunto neste momento, em razão de um compromisso de Lucas. Vale destacar também que, no último domingo, dia 19, Sandy e sua família acabaram realizando uma festa fantasia. No entanto, Lucas acabou não comparecendo, pois estava ocupado em Londrina. Mas e você, o que pensa sobre esta volta, este retorno do casal? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Uma notícia ganha destaque agora e envolve, pessoal, a nossa querida comunicadora e apresentadora Ana Maria Braga. Isso porque, segundo matéria publicada pelo TV Prime, a comunicadora e apresentadora Ana Maria acabou voltando, pessoal, ao programa Mais Você, nesta última segunda-feira, dia 20. E, com isso, acabou aproveitando o momento e mandou um recado bastante especial para a famosa apresentadora Ana Riquema, que foi vítima, pessoal, de violência doméstica no último dia 11 de novembro. E ela acusou, pessoal, o seu então marido, Alexandre Corrêa, de ter feito estas agressões. Depois de viajar, pessoal, para Dubai por várias semanas, Ana Maria Braga acabou voltando para a Rede Globo já no final do programa, que, inclusive, pessoal, rivaliza em audiência com a atração que é apresentada pela comunicadora Ana Riquema. E mandou uma mensagem e acabou elogiando, pessoal, Ana Riquema, esta colega de profissão pela coragem de fazer a denúncia. E acabou, pessoal, também destacando que a violência doméstica jamais deveria ter existido. Ela disse o seguinte, antes de encerrar, queria deixar um abraço muito especial para a Ana Riquema, Minha colega, infelizmente, ela não é a primeira mulher a sofrer agressões dentro de casa. E enquanto a sociedade não evoluir, está longe dessa ser a última notícia que a gente dá aqui, a respeito deste ato que deveria ter morrido antes de nascer. Acabou fazendo esse forte desabafo, vindo diretamente de Ana Maria Braga. Vale destacar também, pessoal, que em interação com seus seguidores, no último dia 19, a comunicadora Ana Riquema trouxe detalhes de como tem tentado, de certa forma, superar esse drama, né, pessoal? E acabou citando um pedido emocionante no filho de 10 anos, durante uma oração. Vale destacar que neste relato, feito através do Instagram, Ana Riquema disse que o seu herdeiro acabou pedindo para que Deus ajudasse a mãe superar todos estes problemas que vem enfrentando, já que Ana Riquema está com crise financeira, e também agora esta agressão que ela acabou sofrendo por parte de Alexandre Corrêa. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Uma notícia ganha destaque agora, nestas últimas horas, de uma morte pessoal bastante triste. Uma perda foi anunciada, deixando assim a todos bastante abalados, bastante entristecidos após essa perda que aconteceu. Segundo informou o site de notícias, arriquece agora. Infelizmente, neste último domingo, dia 19, foi confirmado, pessoal, que aos 22 anos, ele veio a falecer após um gravíssimo acidente. Tudo isso acabou acontecendo por volta das 9 horas de sábado, das 9 da noite de sábado. Ele estava trafegando em uma moto pela BR-364, quando acabou perdendo o controle. Após perder o controle, o pessoal acabou não resistindo e veio a bater. Quando bateu, o pessoal acabou, infelizmente, falecendo. Vale destacar que os familiares e amigos acabaram lamentando profundamente esta perda e agora a polícia investiga para entender o que aconteceu com Felipe Rodrigues Galina. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após esta perda. Eu deixo aqui, pessoal,